Olá, nós estamos aqui no SESC, Serviço Social do Comércio no Centro de Caxias, para falar do balaio de sotaques. Esse grande arraial que acontece, já é tradicional na cidade de Caxias, só começa de verdade no dia 13, vai dia 13, 14 e 15 de junho, na área externa do ginásio de esportes, governador João Castelo. Mas eu estou aqui com a Aline Moura, que é técnica de cultura do SESC. Hoje, já no shopping center da cidade, tem uma exposição. Eu queria que você falasse um pouco do que é essa exposição. Ela também abre já esse momento de preparação para o balaio de sotaques? É isso mesmo, Julimar. Hoje a gente abre a nossa exposição, o nome da exposição é Balai de Memórias, onde a gente fez um resgate de fotografias, antigas fotografias, de antigos arraiais que aconteciam aqui no SESC. Não sei se vocês se recordam, vocês lembram das grandes festas também que eram feitas aqui em frente à unidade SESC. A gente fez uma pesquisa juntamente com nossos funcionários, nossos clientes, e a gente escolheu algumas fotografias para estarem presentes nessa exposição fotográfica, que vai começar hoje, às 19 horas, lá no shopping Caxias. E juntamente com a exposição, vamos também ter uma apresentação de uma dança chamada Dança do Maculelê. Vocês vão levar outras apresentações para outros momentos, antes do próprio Arraial Balai de Sotaques? Sim, sim. Durante toda essa semana a gente vai estar numa espécie de preparação, para os dias 13, 14 e 15. Então, a partir de amanhã, domingo, pela manhã, a gente vai estar já na Feirinha da Gente, com atrações aqui do SESC. E aí, no decorrer da semana, a gente vai para o Arraial da Galeana, e também para o festejo de Santo Antônio, no bairro Pontes. Sempre levando atrações juninas, trios de roupa de serra, e atrações também de danças folclóricas. Ou seja, já divulgando o Balai de Sotaques, que acontece de 13 a 15 de junho, na área externa do ginásio de esportes. Tem toda uma grande programação. São quantas atrações por noite, e o que nós vamos ter por lá, em frente ao ginásio de esportes. Sim, é isso mesmo. Durante os dias 13, 14 e 15, todos os dias nós vamos ter seis grandes atrações, né, por cada noite. E aí, dentre essas atrações, nós temos grupos de bumba-boi, temos grupos de quadrilhas estilizadas, e quadrilhas também matutas. Temos grupos de reisado, né, temos grupos de danças folclóricas, né, que são desse período junino. Muito bem. Só ressaltando aqui, que vão ter barracas, tanto da parte social, quanto também barracas com serviços de saúde, além de bois conhecidos, como o Boi da Lua de São Luís, e também o Boi da Juventude de Miranda do Norte. Essas são algumas das atrações. E só para finalizar, algumas pessoas, vocês vão também abrir espaço para as pessoas poderem instalar as barracas. Ainda tem vaga ainda disponível? Sim, o Sesc ainda, né, gente, convida você que tem a sua barraca, para a gente estar lá junto, né, para vender as nossas famosas comidas juninas, né, que é a parte muito boa dessa festa, né. Então, se você tiver interesse, a gente ainda tem algumas vagas aqui, né, a serem preenchidas. É só você se direcionar até o Sesc, né, que a gente vai fazer a sua inscrição. Muito bem. Muito obrigado. Falei com a Aline Moura, técnica de cultura do Sesc. E nós voltamos ao estúdio da TV Guanaré. E nós vamos ver. E o Sesc. E o Sesc. Obrigado.